Bom dia, bom dia, bom dia. Mal acabou de acontecer o anúncio da Blizzard ter sido comprada, da Activision. E nós temos aqui um outro anúncio importante, vindo da Blizzard Entertainment, que é um novo jogo de Survive, um IP completamente novo, uma intellectual property, uma propriedade intelectual totalmente nova. O que significa dizer que este novo jogo de sobrevivência a mundo aberto, a gente ainda não sabe se vai ser aventura, se vai ser RPG, mas ele vai ser totalmente novo, tudo relacionado a ele completamente novo. Então não vai estar ligado nem ao universo de StarCraft, nem de World of Warcraft, nada, nada, tudo, tudo, personagens novos, histórias novas, tudo novo. E é só isso que nós sabemos por enquanto. Portanto, a Blizzard está recrutando profissionais de várias áreas. Modelagem 3D, escritores, programadores, designs e uma série de profissionais de desenvolvimento de jogos para esse novo jogo totalmente diferente do que tudo que a Blizzard já fez até hoje, em termos de propriedade intelectual. Que a Blizzard meio que seguia aquelas histórias que ela já estava confortável, já se sentia confortável em contar para a gente através dos jogos dela. E tem essa arte conceitual aí. Na verdade tem duas artes conceituais e eu peguei essa. Eu peguei essa aí que eu estou mostrando para vocês. Uma bicicleta, me parecem dois adolescentes, a menina com a mochila nas costas e de repente um mundo, se vocês podem olhar que tem um lado, é tipo uma... É como se fosse uma descida, um declive. Lá em cima tem a cidade normalmente, do jeito que a cidade moderna como a gente conhece. Eles encontram esse, entre aspas, portal, essa entrada aí para o universo paralelo, a realidade paralela. E vocês veem lá um castelo, um mundo de fantasia completamente diferente de tudo. Honestamente, a arte conceitual é interessante o suficiente para prender a atenção e a curiosidade. Mas lembrando que isso é uma arte conceitual e é uma vontade que a Blizzard tem de trabalhar no próximo jogo. Lembrando, não tem nada a ver com o WoW, não tem nada a ver com StarCraft, não tem nada a ver com Diablo, não tem nada a ver com nada que a Blizzard criou até hoje. A Blizzard está em processo de fusão com a Microsoft, com os estúdios da Microsoft, vai ser incorporada à Microsoft. Então, nós estamos olhando aí um game para 2028, 2029, por aí. Mesmo assim, é uma notícia boa, tanto para os fãs da Blizzard, como para quem gosta de jogos de Survive, mundo aberto, por aí. Eu espero, honestamente, eu sei o potencial que a Blizzard tem. Quando ela não está sendo engolida por, sei lá, por práticas gananciosas e etc, etc. Eu sei o potencial que eles têm. Eu espero que eles investam um roteiro maravilhoso, numa mecânica maravilhosa de gameplay, num motor gráfico atualizado, cheio de novidades. Tomara que dêem tempo para eles, que demore sete, oito anos, eu não estou nem aí. Aliás, eu falei 2029, mas geralmente são uns cinco anos, né? Acho que pode botar um a mais por conta dessa questão da fusão que está tendo das empresas, então vamos botar aí seis anos, 2028. Mas eu espero que eles demorem o tempo que demora, que for necessário, para entregar um jogo incrível para a gente. E a segunda notícia muito importante, talvez a mais importante de hoje, é que a Electronic Arts, infelizmente, é a detentora dos direitos de Star Wars. Embora os últimos dois jogos que eles fizeram no universo de Star Wars tenham sido muito bons, né? O Fallen Order e o Squadrons. Não joguei nenhum dos dois porque não me interessou pela mecânica do Fallen Order e porque eu não sou um chegado em jogo de tiro de nave. Mas foi só por isso, eu sei reconhecer o valor dos dois jogos, eu sei que são jogos ótimos. Mas a EA confirmou que vem uma sequência aí do Jedi Fallen Order e mais dois outros jogos no universo de Star Wars. Agora veja, se ela disse mais dois novos jogos, ela não está querendo dizer, espero eu, que sejam outros dois jogos no mesmo estilo do Fallen Order, porque isso seria um estilo no pé. Mas que tipo de jogos serão? Serão MMOs? Serão jogos de RPG, de aventura gráfica? Serão que tipo de jogos? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é o seguinte. O estúdio que está por trás do Fallen Order é o mesmo estúdio que fez o Apex Legends, ou Apex Legends, que é um jogo de tiro que teve uma crítica muito positiva, muito bem recebido por várias pessoas, vários jogadores no mundo. Eu, como eu não sou muito chegado em jogo de tiro, eu não posso falar assim, se o jogo é bom por prática. Eu só posso repetir aquilo que eu li. E muitas pessoas dizem que o Apex Legends é muito bom. E também é o mesmo estúdio que fez Titanfall. E quem vai estar trabalhando nos três jogos do Guerra nas Estrelas é justamente este estúdio. Tanto na sequência do Jedi Fallen Order, quanto nos outros dois. O estúdio responsável pelos jogos. Jedi Fallen Order, Apex Legends e Titanfall. Bom, o primeiro alerta surgiu aí, porque eu não gostei de Jedi Fallen Order. Repito, reconheço o valor do jogo, sei que é um bom jogo, mas eu não gostei. Eu não gosto daquela mecânica que eles escolheram. Aquele estilo de jogo não me agrada. Então, um estúdio que faz dois jogos de FPS e um jogo, digamos assim, similar em algumas características com o Dark Souls. E esse é o estúdio que vai estar responsável pelos próximos três jogos de Guerra nas Estrelas. Esse é o primeiro alerta que subiu pra mim. Talvez pra muitas pessoas esta seja uma notícia maravilhosa. Mas vamos continuar aqui. Ao lado da sequência do Jedi Fallen Order, que é uma aventura a ação, vai vir um FPS ainda sem nome no universo de Star Wars. Então, o segundo jogo que eles vão fazer é um FPS de Star Wars. Aí vai todo mundo dizer, ah, deve ser o Battlefront 3. Não. A EA já disse que enterrou, por enquanto, o Battlefront. O primeiro foi um fiasco, o segundo não deu a resposta que eles queriam e eles enterraram. Simplesmente enterraram a ideia, por enquanto. Vai vir um novo FPS de Star Wars. Dos três jogos que esse estúdio vai trabalhar, dois já não me interessam. Sobra o terceiro. Mas antes de eu falar do terceiro, quem é que vai comandar o FPS novo no Guerra nas Estrelas? O diretor de Medal of Honor, Above and Beyond. Se você jogou o Medalha de Honra, Medal of Honor, Above and Beyond, e você conhece aquele jogo, esse cara vai ser o diretor do novo FPS. Aí vem a terceira, o terceiro jogo, a revelação do terceiro jogo. E isso, senhoras e senhores, isso me animou demais. O terceiro jogo, eles se uniram a um estúdio chamado Bit Reactor, que é simplesmente um estúdio especialista em fazer jogos de estratégia. Real-time strategy e estratégia em tempo real. Bit Reactor é um estúdio recém-formado com veteranos da Firaxis. Simplesmente é o estúdio que fez a série XCOM. E esses caras, que são veteranos do estúdio da Firaxis, formaram o Bit Reactor e agora vão trabalhar num novo jogo de estratégia em tempo real. Só que do Guerra nas Estrelas. Isso aí, isso aí pra mim, foi a melhor notícia. A melhor notícia que eu vi vinda, que saiu da EA, na minha opinião, em relação aos jogos de Star Wars. Eu não tô interessado na sequência do Jedi Fallen Order, a não ser que eles mudem alguma coisa na mecânica. Fique mais agradável pra mim. A não ser que eles mudem algumas configurações na mecânica do Jedi Fallen Order, mas isso é uma coisa subjetiva pra mim. Agora, um real-time strategy do Guerra nas Estrelas. Imaginem um XCOM, imaginem um outro jogo aí de estratégia em tempo real. Um StarCraft, um WarCraft, um Command & Conquer, Red Alert, um Company of Heroes. Só que com Guerra nas Estrelas. Detalhe, eles disseram, eles disseram, que o jogo de estratégia em tempo real deles vai ser diferente. Eles querem trazer novas mecânicas, eles querem inovar o gênero, eles querem dar uma revitalizada e querem fazer coisas que não foram feitas antes. Eles querem realmente ser inovadores no jogo de estratégia em tempo real deles. E eu confio nesses caras, porque eles sabem o que eles estão fazendo. E eles sempre fizeram bons jogos. Então, essa pra mim é a grande notícia. Um jogo de estratégia em tempo real do Guerra nas Estrelas. Finalmente um jogo do Guerra nas Estrelas que eu vou poder jogar. Que me interessa. A não ser que os outros dois que eu falei aqui atrás, acabem sendo tão bons que eu acabe querendo também, né? Deu uma chance pra eles. Mas é isso. É isso que eu queria trazer pra vocês de notícia hoje. Um videozinho rápido. Eu não sou muito de trazer notícias aqui no canal, mas eu vou procurar fazer isso porque já me pediram. Me pediram pra trazer notícias de Cyberpunk e de The Witcher. Por enquanto eu não tenho notícias mais concretas, mais importantes, relevantes a respeito dessas duas franquias. Mas eu vou começar a tentar trazer notícias aqui pra vocês. Tranquilo? Por enquanto é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Bom resto de noite pra vocês que estão vendo essa noite. E até o próximo vídeo. Eu sei que isso é uma chamada social. Corso diz que você tem problemas. E eu estou preparado para ajudar.